Olá, meninas, tudo bem? Então, gente, como eu tinha prometido pra vocês, tá? Hoje a gente vai fazer o treinamento pra quem é iniciante, tá? Hoje a gente vai treinar fundo e o chãozinho, tá bom? Primeira coisa, igual eu já falei com vocês, ó, o pincel pituar, tem aqui o meu bom e velho papel higiênico. Antes de começar, não se esqueça, hidrata o pincel, tira o excesso aqui, tá? Olha, coloco bastante, não vaza do outro lado, tá, gente? Que já tá usado, tá seco, ó, não vaza. Tira o excesso do papel, pode ser num paninho também, igual eu já disse antes. A gente vai pegar a nossa vasilhinha, vamos usar o azul bebê pra fazer o fundo, a parte de cima do fundo e vamos usar um pouco de diluente, tá? Ó, esse meu diluente tá misturado em água. Se vocês querem ele um pouco mais mole igual o meu, pode misturar um pouquinho de água, tá? Põe no vidrinho separado que não tem problema, não. Depois, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês a quantidade que eu coloco, tá bom? Aí a gente vem aqui, ó, mistura, bem misturadinho, tira o excesso do pincel e vai vir aqui, ó, rente ao desenho. E vai fazer isso aqui. Porque se a gente fazer assim, vai passar tinta pra cá, vai passar tinta pra cá e vai ficar borrado. E a gente não quer que borra, a gente quer preservar o nosso desenho o máximo possível, não é mesmo? Então, a gente vem aqui, ó, movimentos circulares, rente ao desenho. Se passou, não tem problema. Passou um pouquinho, não tem problema, na hora que for pintar, cobre tudo. Aí vem aqui, ó, perto do cabelinho dela, vou lá, meu pincel na tinta de novo, tiro o excesso, vem aqui, ó, pode passar por cima pra cobrir esse espacinho aqui, tá vendo, gente? Ó, aí eu venho aqui, ó, viu que é, ó, sujeira do pincel, tá, meninas? Não faça isso com excesso de tinta no pincel, porque vai ficar borrado, vai pesar, tá? E a gente quer uma coisinha mais delicada, certo? Ó, movimentos circulares. Chegou aqui no limite que você quer, agora você vai fazer isso aqui, ó, de cima pra baixo, pra espalhar essa sujeirinha e dar suavidade. Tá vendo como o azul bebê, ele vai sumindo aqui? É isso que a gente quer, delicadeza e suavidade, tá? Agora a gente vem aqui, ó, faz a mesma coisa, ó, de cima pra baixo. Tendo cuidado de limite aqui, tá bom? Ó, aqui em cima, sempre tiro o excesso, aqui em cima. Gente, vocês perdoem a abateção do vizinho, tá? Tá em obra. E aí já viu, né, gente? Não tem como controlar. Olha. Aqui. Eu não vou passar pra cá, a bolinha passou pra cá, mas eu não vou passar com o fundo, tá? Só vou vir com o fundo até aqui, não tem problema, pode fazer assim. Ó, só a sujeirinha do pincel, eu venho espalhando, fazendo o meu fundo. Aqui, mesma coisa, vem, passo por cima da mãozinha sem problema, porque não tem excesso. Ó, movimentos circulares perto do desenho, e vai puxando de dentro pra fora. Vai espalhando a sua tinta de dentro pra fora. Sabe pincel de maquiagem, gente? Outra dica. Pincelzinho de maquiagem. O que que eu faço, ó? Uso como vassourinha pra varrer. Às vezes ficam uns grumezinhos de tinta. A gente usa isso aqui como vassourinha, tá? Não borra a sua fralda. E aqui vem, ó, de novo. Aí eu vou fazer assim, ó. Espalhar o excesso da suavidade no fundo. Ó, ó. Aqui você vai fazer, literalmente, limpar o pincel na fralda. Tá bom? Olha aí. A parte de cima tá feita. Tá vendo como que ficou bem suave, bem delicado? Agora a gente vai limpar o nosso pincel e vai fazer o chãozinho. Pra fazer o chãozinho, a mesma coisa. vou usar o verde soft, tá bom? Verde soft, um pouco de diluente. Vou colocar aqui na minha vasilhinha. Um pouco de diluente. verde soft. Vou misturar bem. Vem aqui e tiro todo o excesso do meu pincel. e agora, de novo, ó. Chega pra cá pra vocês verem. Ó. movimentos circulares espalhando até o final. Tinta no pincel de novo. Tira o excesso. Vem aqui. Ó. Deposita a tinta próximo ao desenho e vem puxando o excesso pro final, tá? Aqui também. Aqui é movimento de vai e vem, ó. Se vocês colocarem pouca tinta no pincel, vai ser fácil pra vocês treinarem esse chãozinho, tá? Qualquer chãozinho que vocês forem fazer, gente, o segredo pra ele ficar suave, bem leve, é pouca tinta no pincel, só a sujeirinha mesmo, tá? Aí você vem espalhando. Olha, a base do nosso chãozinho está pronta. Agora, o que a gente vai fazer? A gente não vai usar mais o pincel pituar. Vamos deixar o pincel pituar de lado aqui um pouco e a gente vai usar. Lembrando pra vocês, meninas, que esse pincel pituar que eu tô usando é o 462 número 4, tá bom? Quem quiser e puder comprar também o número 2 é ótimo pra fazer espaços menores. Ele é muito bom. Tá? Aí, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a primeira parte da sombra do nosso chãozinho. Certo? Então, o que a gente vai usar? Eu vou vir aqui com o verde musgo claro, tá? A gente vai fazer um chãozinho que não é um verde tradicional. Vamos fazer um verde mais clarinho, um tom mais terroso, mais... tipo folha seca, um tom mais seco, tá? Não vai ser aquele verde vivo. Vamos começar pelos tons mais suaves, depois a gente vai passando pros tons de verde mais escuro, tá bom? Então, eu vou pegar agora o meu pincel chato, tá? Eu tô usando, eu vou usar o... 4, 2, 1, tá? O pincel chato da Condor, 4, 2, 1, número 6, tá? Aqui, ó. O meu já tá gasto, por isso que tá assim. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Quininha do pincel, tá vendo? Ó, só de um ladinho, pouquinha tinta, tá? Bem pouquinha. E eu vou vir aqui com a tinta pra cima e vou fazer isso aqui, ó. Ó, mais um pouco. E vou fazer uma sombra aqui, ó. Depois que eu faço o tracinho, eu posso vir com ela assim, espalhando, tá? Primeiro você faz assim, movimento de vai e vem, depois você faz assim, tipo esfumando. Agora, o que que eu vou fazer? Olha, bem rente a calcinha, eu vou depositar a tinta e puxar, ó. É só pra marcar, gente, a área de sombra, tá vendo? Pra vocês ver que tá ficando bem clarinho, tá? Depois a gente vai vir reforçando, ó. Renrente a calcinha, puxo pra frente, ó. Aqui, aqui é tudo rente, vai pegar bem rente ao desenho, tá? Ó. Por isso que é bom você fazer com a tinta molhada, com o fundo molhado, pra mesclar bem. Colocar mais um pouquinho aqui, que eu quero um espacinho maior. Aí, essa primeira parte da sombra, você vai levar até onde você quiser. Até o tamanho que você achar que tá bom. Aí, eu venho aqui na parte de baixo, olha, sempre pegando o pincel, a tinta na quininha do pincel, aqui, e puxando, Aqui, a perninha dela tá um pouco alta, certo? Então, tem um espacinho aqui que a gente não vai fazer a sombra. Ela tá fora do chão, né? Tá um pouquinho alta do chão. Então, vem aqui, ó. Faça isso aqui e vem aqui, ó. Fechou aqui com o movimento reto? Aí, eu venho aqui, agora. Pra não dar trabalho pra vocês, tá? Tô fazendo assim pra não dar trabalho pra vocês, pra não borrar. Viu como completou? Ficou retinho? Agora, vem aqui, ó, pezinho, bem rente ao pezinho e puxo. Ó. Deixa eu subir mais um pouquinho e puxo. Agora, desse lado de cá também na parte de cima, ó. tá? Pronto. Primeira parte do nosso chãozinho tá pronta. Aí, agora, a gente vai esperar secar pra gente vir fazer a segunda sombra do chãozinho e fazer os matinhos, tá? Agora, vocês esperam secar isso aqui. Meninas, olha só, é, o nosso fundo já secou, né, aqui, e o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar o caque, um pouco de diluente, tá? Ó, só um pouquinho, não precisa muito, e aí, a gente vai reforçar a sombra na onde que a gente já marcou primeiro. aí, aquele mesmo processo lá, pincel chato, número 6, aqui, na quininha do pincel, tá vendo a tinta, ó? De um lado a tinta, de outro diluente. Eu vou vir aqui, ó, tinta pra cima, diluente pra baixo. Ó. Fazer a sombra, tá? Tinta na quininha do pincel, tinta pra cima, diluente pra baixo. De novo. Aí, aqui, ó, eu vou vir aqui rente na calcinha e puxar, ó. Nessa parte aqui, gente, vocês podem abusar do diluente, viu? Ele vai ajudar muito no deslizar do pincel. Aí, mais um pouquinho. Agora, vem aqui embaixo, rente calcinha, puxo, movimento de vai e vem pra ficar retinho. Aí, vem de novo. Aqui, rente de novo e puxo. Tá vendo que essa sombra aqui, ela é mais curta do que a de baixo? Pra ficar, tipo, um efeito degradê, tá bom? Agora, aqui embaixo, aí, ó, tinta de um lado, diluente de outro. E o lado que tá a tinta, eu vou vir aqui, ó, encostar na calcinha, ó. Viu? De novo. Aqui, ó, nessa dobrinha, vou encostar e puxar. Aqui, eu já não vou fazer a segunda sombra, tá, meninas? Eu só fiz a primeira, a segunda não faço aqui mais. Agora, de novo. Aí, eu venho aqui no pezinho dela, puxo, ó, rente o pezinho e puxo. Ó, de novo. Agora, vem aqui e puxo. Mais um pouquinho de lente do outro lado, sombra aqui na parte de cima. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer os matinhos, né? Já fizemos agora a sombra, vamos fazer os matinhos. Aí, coloquei aqui o sépia, molho o pincel na água, ou então, você pode colocar uma gotinha de água aqui e mistura, tá? Pra diluir esse sépia, tá bom? Aí, vamos pegar o pincel filete, esse que é o 000 da Condor, e a gente vai fazer assim, ó. Apoie o pulso, o seu antebraço, na mesa, e vai aqui, ó. Deposita e puxa, deposita e puxa. em movimento de vírgula, ó. Deposita e puxa, ó. Pra fazer esse movimento, meninas, a tinta tem que tá diluída. Se não tiver diluída, ela não vai conseguir fazer esse movimento, tá? Ó, deposita e puxa. Aí, você pode fazer numa direção só, ou pra um lado e pro outro, fica a seu critério. vem aqui de novo, ó, deposita e puxa. Você carca o pincel aqui e depois vai soltando, vai maneirando a mão. Deposita aqui e vai puxando, ó, vai maneirando a mão e ele fica fininho. Os matinhos. Aqui de novo, você deposita, puxa, carca a mão, solta, solta, tá vendo? Na hora que você for puxar, você solta a mão e aí a pontinha vai ficar bem fininha do matinho aqui, ó. Carca a mão, soltou, ó. Vocês podem fazer esse exercício, meninas, não vai dar assim de tecido separado. Eu vou botar esse risco aqui pra vocês treinarem só a parte do chãozinho, tá? Mas vocês podem fazer um tecidinho separado e treinando esses risquinhos aqui que eu tô fazendo. Movimento de vírgula pra um lado e pro outro, ó. Carca a mão, solta, carca a mão e solta. Pra poder sair fininho o traço, ó. Aqui eu vou passar um pouquinho por cima da perninha dela, pra dar um ar mais natural. Botar mais um, dois matinhos aqui. aqui em cima também, ó. Movimento de vírgula. Sempre apoiar na mão, na sua tábua, apoia o seu antebraço, que vai te dar firmeza na hora de você deixar sua mão soltinha e leve, ó. Pra você fazer os seus matinhos, tá? Feito os matinhos, vamos finalizar o nosso treinamento? O que a gente vai fazer? Pegar o nosso pincel chato, vir aqui no CEP de novo, ó, sujei, mal sujei, tá vendo a pontinha do pincel? E vem aqui, ó, virar da tinta pra cima, vem aqui, ó, bem na raiz do matinho. Vou escurecer. De novo, mal sujei, e vem aqui, ó, na raiz do matinho. Vou vir aqui, rente a bundinha dela, vou dar uma escurecida. Aqui também eu vou dar uma escurecida. Só sujei o pincel, tá? Ó, aqui na raiz do matinho. Ó, bem rente. Aqui também. E na raiz do matinho. De novo, sujei o pincel, ó, sujei o pincel. Bem pouquinho. Se exagerar, você vem aqui, tira o excesso. Vou vir aqui, ó. Puxei, sujei o pincel de novo. Vem na raiz do matinho, ó. Vou vir aqui. Pronto, meninas. Esse é o nosso treinamento de hoje, de chãozinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.